Pessoal não vamos esquecer de acionar o sino Olá combatentes do canal Arte da Guerra, tudo tranquilo aí pessoal? Vamos dar o retorno do som Quero mandar um abraço especial a todos os produtores de conteúdo amigos desse Brasil Canal Velho General, canal Albon Combate, Rogério, Itabliã, Felipe Quintas Rubom Gonzalez, canal Irmãos Russo, canal Visão Estratégica, Analítica 24 Segurança Estratégica, canal Pátria e Defesa, canal Homem do Espaço Todos os produtores conteúdo amigos desse Brasil Ao nosso querido Luiz Cavagut e Coronel Montenegro que estão na Ucrânia Vamos rezar por eles aí pessoal Vamos rezar pra paz e vem logo Um grande abraço pra todos vocês Vamos dar o retorno do som e tá dando 5 barra 5 aí, beleza? Mais uma live onde a gente vai aprender com ele E aí gente, tudo tranquilo? Pessoal, vou fazer a apresentação dos nossos dois convidados aí O que acontece? Nós estamos com um problema sério Apareceu agora na Ucrânia, ficou mais evidente Mas já era um problema recorrente Aí o exército israelense andava preocupado com isso Que é o problema do celular O que a gente tá suspeitando? Isso o próprio Coronel Montenegro, ele tá na Ucrânia Ele tá muito bem informado O Montenegro é força especial, tem muita experiência E ele fez um vídeo hoje que bombou na CNN Falando exatamente disso Que provavelmente a Rússia localizou essa base Porque os tiros foram muito certeiros A mecha que caiu ali caiu onde tinha caído Destruiu o papel de munição Destruiu uma porrada de coisa Então provavelmente vazou o dado de celular Então pra isso a gente trouxe O CEO da HackerSec Que é o Andrew Ele e o colega dele, o André Eles vão falar pra gente hoje Sobre segurança digital Porque é uma coisa muito importante O André, boa noite Sejam bem-vindos a bordo Queria que vocês falassem um pouco Do que é a HackerSec Pro pessoal saber E o que vocês acham que pode ter acontecido na Ucrânia E quais as ferramentas que a gente tem hoje em dia No Brasil e no mundo Pra prevenir esse tipo de problema Boa noite Boa noite Robson Muito obrigado pelo convite Boa noite pessoal A todos Pra quem não me conhece Meu nome é Andrew Eu sou o CEO aqui da HackerSec Boa noite pessoal É uma honra estar presente com vocês aqui Estava muito ansioso Meu nome é André Silva Eu sou CEO aqui na HackerSec E hoje a gente vai falar Sobre esse assunto aí Polêmico E que todo mundo Tá querendo informações A respeito disso Então a gente vai trazer um pouco aí Do nosso know-how A nossa experiência na área E compartilhar essas informações com vocês É isso aí Eu queria saber primeiro O que que faz a HackerSec Tá Pessoal A HackerSec É uma empresa Dessegurança A gente é focado principalmente Na parte acadêmica Dessegurança Nós preparamos profissionais Para atuarem na área de defesa cibernética Desde o mais iniciante Desde o mais iniciante Até o mais avançado O que que pode ser feito Nesses casos Já é uma preocupação muito grande No exército americano É uma preocupação grande No exército israelense O que que pode ser feito Em termos de segurança De dados Principalmente com geolocalização O que que a gente tem hoje em dia Sim Então Eu cheguei a ver O vídeo aí que aconteceu Lá da CNN Você compartilhou Lomerson E Pode ocorrer Vários Vários cenários A princípio Do que aconteceu Lá na Ucrânia Eles têm dado Um tiro bem certeiro Que nem você comentou Ao ver o comentário Lá da pessoa Que estava na CNN Ele informou Que tinham muitas pessoas Fazendo o que? Live Querendo Atenção Lá perto Do território Que foi atingido Então Pode ser desde De um método Mais simples André Que Pode ser por exemplo Alguém pode ter utilizado Uma ferramenta De fontes abertas Que é mais conhecida Na nossa área Como OSINT Que são Ferramentas Ou técnicas Onde você Consegue estudar Tanto Informações Que são disponibilizadas Pela mídia Ou Metadados Que são disponibilizados Em fóruns Desde Da DQ Web E também Em fóruns Na internet comum E Além de técnicas Existem diversas Ferramentas Onde você consegue Manipular Né Essas informações E analisar Essas informações Que muitas vezes Estão públicas Mas elas não são Fáceis De acessar Né E Na questão Na parte De segurança Dos smartphones Existem Vulnerabilidades Em vários sistemas Operacionais Dos smartphones Isso aí Acredito que todo mundo Já saiba E também As agências De inteligência Elas têm Diversas ferramentas Né O pessoal Até comentou Já aqui No chat Do Pegasus Que foi Tem uma outra Vamos comentar Daqui a pouco Que foi uma Pode falar à vontade Fala aí Que a gente quer saber O Pegasus É uma ferramenta Que foi desenvolvida Pelo NSO Group Que é Uma agência De inteligência De Israel Inclusive Ele ficou Muito conhecido Com diversos Ataques Direcionados Aos Dispositivos IOS Naquela época Todo mundo falava Com o iPhone Era o Dispositivo O celular Mais seguro E aí O Pegasus Se tornou Bem conhecido Pelos ataques Que eles Exploravam Na verdade O Pegasus Tinha uma forma De explorar Ele enviava Um SMS E quando O celular Recebia esse SMS Ele executava O agente No smartphone E através Do Pegasus Quem Estava Manipulando Ali O servidor De comando E controle Consegui Extrair Dados Do smartphone Do usuário Ou das vítimas Ali que foram Selecionadas Nessa questão Da Ucrânia Até É Até mais fácil Porque eu acho Que assim O pessoal Que estava Ficando atenção Ali Fazendo os vídeos Devem ter Marcado a localização E foi Bem mais simples Do que assim Talvez um ataque Mais direcionado Mais sofisticado Que houve Uma brecha De segurança Ou uma invasão Do smartphone Eu acho Que o pessoal Acabou facilitando Infelizmente Esse ataque Para os russos Principalmente Comenta Comenta Daquele outro Software Também O pessoal Falou do Pegasus Recentemente A China Está Supondo Que a NSA Tem um outro Software Que eles Nomearam De Nopen N-O N-O-P-E-N Esse software Ele Vem Daquele Vazamento Da falha De Eternal Blue Para quem não sabe Para eu contextualizar Para vocês Houve um vazamento De várias ferramentas Que a NSA Utilizava E hoje deve utilizar Só deve dar 10 anos Na frente Nessas ferramentas Houve esse vazamento E através desse vazamento A China Conseguiu chegar Nessa outra ferramenta Que eles Deram o nome De Adobe Ninguém está falando disso Só a China Falou disso A Rússia também A NSA Não confirmou nada Mas já está ouvindo rumores Que essa ferramenta Ela está explorando Falhas Em sistemas operacionais Com código fonte aberto Linux Mais especificamente Ou seja Se vocês terem uma ideia O sistema Android É baseado Em Linux Então até onde Isso pode chegar também Até qual a capacidade Que essa ferramenta Que a China Está denunciando Pode fazer O que ela pode fazer Mas isso a gente Vai saber de fato Quem sabe Um pouco mais para frente Deixa eu só falar Uma coisa rapidinho O que acontece É o seguinte É uma coisa Muito importante Para vocês saberem O Open Source O Osint Que eles falaram O Open Source Intelligence É a coleta De dados Em fonte aberta 80% Das informações Na verdade Vem de fonte aberta Tem uma piada Muito engraçada Na época Do SNI Que o pessoal Dizia que o SNI Não funcionava Segunda-feira Porque segundo Estadão Não circulava Então a maior parte Das informações É que pegava O recorte Do jornal Colava numa folha Botava o carimbo De confidencial Que é assim Que as coisas funcionam O que vai mudar Efetivamente Não é informação Às vezes tem uma informação Que para vocês Não quer dizer nada Mas para o agente De inteligência O cara fala Isso aqui é ouro Ele dá o tratamento Adequado dela Então essas informações De fonte aberta De open source Elas tem uma grande utilidade Eu vi alguém falando Ah mas Todo mundo sabia Que a base Estava lá Sim Sim Todo mundo sabia Beleza Só que você sabia Onde estavam os depósitos? Não Você sabia Se essa base Já tinha sido modificada Para ser um hospital de campanha? Você também não sabia disso Na vida militar A gente trabalha Com uma certa dose De certeza Existe uma razoável certeza Quando você vai fazer Um ataque militar Ainda mais hoje em dia Com todos os problemas De tribunal penal internacional E etc Então pessoal É meio complicado Tudo isso Uma coisa Eu tenho quase certeza Como operador militar Com quase quatro décadas De experiência O Russo não fez aquilo A toa Ele não chegou Falando Eu vou atacar uma base Ali Porque ali Sempre foi Não Ele sabia O que estava fazendo Pegaram a base No pior momento Cheia de gente Ali Estava uma porrada De gente Ali E outra Vocês tem que lembrar Uma outra coisa Também Eu vou falar Só para complementar As informações Da HackerSec Eu vou devolver Mas eu preciso lembrar Ao público o seguinte Esse ataque Ele teve um peso Propagandístico Enorme Isso circulou No mundo inteiro Porque até haver Esse ataque aéreo O posicionamento Com relação Aos Voluntários Internacionais Aos mercenários Era um Depois desse ataque aéreo Mudou Porque o pessoal Está vendo Que o negócio Não é brincadeira E outra coisa Que eu preciso falar Para vocês Que é muito importante Pessoal Na vida militar Você não é mais inocente Você não sabe Quem é o teu companheiro Você vai entrar Num batalhão Tem 180 pessoas Dos mais diversos países Você sabe quem está ali E você não sabe Às vezes o cara é búlgaro Eu sou um voluntário búlgaro Eu odeio os rússos Esse cara é um agente da rússia Você não sabe Com quem você está lidando Essa é uma verdade Você não sabe Então é tudo isso Que nós estamos falando Pessoal É muito complicado A primeira A primeira A primeira coisa Que a gente tem que dizer É o seguinte Na informação Pessoal Toma cuidado Com o bloco Aí pessoal A cimitarra vai começar Comer daqui a pouco Em parlamento aqui É gratuito Está no pacote já Então a primeira coisa Que você faz Quando você é oficial De contra-inteligência É desconfiar de todo mundo Então aqui O que a gente faz O que a gente faz Efetivamente É trabalhar com as hipóteses Agora eu queria saber O seguinte Eu queria perguntar Para a equipe da HackerSec Hoje em dia Quais são os métodos Que você tem Para proteger efetivamente Um celular Legal Bom Se for Vamos dizer assim A nível Nós pessoas Não é mais Não a nível militar Aí é outra questão Bom Um dispositivo Para ele ficar O máximo seguro possível Nunca 100% seguro Você Ter ele sempre Atualizado Quando eu falo Atualizado É desde O sistema operacional A todos os aplicativos Que você utiliza Você utilizar Aplicativos Somente Onde você Conhece De fato A fonte O fabricante Por exemplo Uma bem óbvia Você não Instalar aplicativos Que não estão Por exemplo Na Play Store Na App Store Você utilizar apenas Aplicativos Que estão dentro Da loja De aplicativos Do seu dispositivo Porém Claro Ainda corre o risco De você baixar O aplicativo Da loja De aplicativos Do seu dispositivo E ele vir Com uma vulnerabilidade Ou Ele vir Com algum sistema Que espiona O seu smartphone Então Assim São dicas Que É para você Evitar ao máximo Para você tentar Mitigar Qualquer tipo De invasão Lembrando também Que existem Várias técnicas De bypassar As avaliações Por exemplo Quando você cria Um software Um aplicativo Você tem que atender Algumas regras Para ele ser aprovado Ou no Google Play Store Ou no Apple Store Então existem Algumas técnicas De ofuscação E os cybercriminosos Ou os agentes De ameaça Utilizam Para bypassar Esse processo E muitas vezes Por mais que O aplicativo Ele não fique Tanto tempo disponível Que ele fique uma semana Duas semanas Ou até um mês Já é o suficiente Para comprometer Vários dispositivos Várias pessoas Só que a gente está falando No aspecto Do usuário comum Trazendo isso Para o usuário comum Tem alguns usuários Que são mais engajados Tem um conhecimento Um pouco mais Próximo da área de TI Que utilizam Algumas VPNs Para gerar ali Um nível De anonimato Geral Para quem não sabe O que é VPN Ela cria Um túnel Criptografado Entre a sua conexão Na verdade Os seus dados Não passam Pelo seu provedor E você consegue Atingir O destino Os sites Que você quer acessar Então vai passar Tudo por esse túnel Então o seu provedor Teoricamente Ele não tem acesso A isso Mas se a VPN Não for boa Quem está disponibilizando A VPN Para você Com certeza Ele tem acesso Aos dados E as requisições Que você está fazendo A partir do seu telefone Então mesmo Se for utilizar Alguma VPN É importante Verificar também Quem é O fabricante E o fornecedor Dessa VPN Também tem O nível militar Quando fala Nível militar Já é um buraco Um pouco mais embaixo Não é pessoal É menos garantido ainda Por exemplo Se vocês Verem esse vazamento Que eu comentei com vocês Que teve Da NSA São ferramentas Que foram vazadas Em 2013 André E saiu Eternal Blue Se não me engano Foi em 2013 2016 Para 2017 2016 Que saiu Esse vazamento E hoje Com certeza Essas ferramentas Estão avançadas Muito à frente Do que nós imaginamos Então Essas dicas Que nós estamos dando São para pessoas comuns Para nível militar Por exemplo Se você O único jeito Que você ficar Indetectável Para uma agência De segurança Para um governo É você não utilizar As redes sociais Não utilizar o dispositivo Que ele vai de fora Recorre o celular Da tropa Não tem jeito E o mais importante Não utilizar Software Não utilizar Software militar De países terceiros Que você vê Acontecendo muito Isso daí O país Que ele quer Brindar ao máximo A segurança Ali Das suas forças armadas Ele vai desenvolver Tecnologias próprias Para isso A Rússia fez isso Né? A Rússia já começou A fazer isso Alguns anos atrás Eles pararam De utilizar Até mesmo O hardware Estrangeiro Eles já fazem O próprio hardware Deles Os próprios softwares Deles Inclusive Tem até uma Patrocinadora Da Ferrari Da Fórmula 1 Que é uma empresa De cibersegurança Que ela foi excluída Né? Devido a esses Acontecimentos Outro também Vocês tem outra ideia Por exemplo Aí vocês falam Ah vamos desabilitar O GPS Ou desligar o dispositivo Não sei se vocês conhecem Aquele novo Aquela nova tag Né? Aquela tagzinha Da Apple Aquela redondinha Vocês terem ideia Que lá não é nem Sinal de GPS Como que ela funciona Ela se comunica Com qualquer dispositivo Apple Vocês terem ideia De quão avançada Aquela coisa Ela se comunica Com qualquer dispositivo Apple Que está ao alcance dela Então ela não precisa Ela não tem GPS Por exemplo Essa minha tag Está na minha mochila Então eu perdi Minha mochila Como que eu consegui Localizar minha mochila Basta ter alguém Com outro dispositivo Apple Próximo da minha mochila É dessa forma Que ela se comunica Por exemplo Eu deixei minha mochila Aqui Só está o André Aqui Se ele está com Um iPhone Ou um iPad Qualquer dispositivo Apple Aqui nessa sala Essa tag Manda o sinal Do dispositivo E ela consegue Enviar esse sinal De comunicação Para o meu outro dispositivo Para poder rastrear E lembrando Que está falando Isso daí A nível de usuário De empresa Ainda que é É E a nível de usuário Se a gente for Se a gente tiver acesso Às informações E às tecnologias Que as agências De inteligência Já tem Então imagina O quão avançado Esse cenário Ele está Nesse momento Eu comentei Nesses dias Com o André A gente estava Navegando pelo Google Maps O nível de qualidade De zoom Que você consegue Dar em um lugar É muito surreal A qualidade de imagem Aí eu comentei Que ele imagina A tecnologia militar O que eles conseguem Através do software Não Mas sabe o que acontece Eu vou dizer uma coisa Para vocês Eu sou um produto Da guerra fria Eu falo sempre Que eu sou a K47 Está velho Mas ainda atira O projeto é original E a gente não sonhava Quando eu era tenente Ou quando eu era cadete Em ter toda essa tecnologia Maravilhosa E isso que vocês Têm à disposição Hoje no celular O Google Maps Google Earth Etc Puxa gente Na época Era o sonho Era o sonho Eu ia para a operação Com blindado No mapa Eu recebia Às vezes Um mapa Com 20 anos De depasagem Então aquilo Que estava no mapa Que era um cruzamento De estrada Eu recebia Na verdade Já não era mais A cidade Já tinha chegado ali Hoje não Vocês têm Todas as informações Em tempo real Tem um lado bom Lógico Que a gente está Muito bem informado Mas tem um lado ruim Que facilita O trabalho do inimigo Eu acho Isso é minha opinião E eu vou pedir Uma parte de vocês Nesse sentido Eu acho Gente Que os protocolos De contra-inteligência Das forças armadas Do mundo inteiro Se já não mudaram Eles vão mudar Depois dessa operação Da Ucrânia Porque foi um efeito Propagandístico Dos russos Enorme Eles fizeram Para destruir Efetivamente O local O efeito Foi Aquilo talvez Não fosse Nenhum alvo militar De grande importância De grande impacto Tático na guerra Ou estratégico Mas teve uma importância Propagandístico Enorme Eu tinha feito um vídeo Antes dizendo Que a guerra A russa Estava perdendo A guerra da publicidade Mas isso aí Se estava 3 a 0 Para a russa Passou a ser 3 a 1 Tá Gente Vamos dar o like Vamos ajudar o canal Vamos chegar a 3 mil Pessoas da live Essa live é importantíssima É a mais técnica Que eu já fiz esse ano Eu não tenho a menor dúvida Disso É um assunto atualista Que vai impactar As forças armadas Nos próximos anos Então vocês têm Que dar o like Vamos dar o like Vamos mandar para aquele Pessoal da faculdade De vocês Que está interessado Em tecnologia Pessoal do quartel Da área de comunicações Da área de guerra eletrônica Vamos Da área de cibersegurança Vamos mandar Essa live Que é muito importante O oportunidade Que vocês têm De fazer essas perguntas Para o pessoal Da HackerSec Que é especialista Na área Então vamos dar o like Vamos chegar a 3 mil pessoas Gente Eu quero fazer uma pergunta Para vocês agora De cunho pessoal Como militar Você é o oficial De contra-inteligência De um batalhão Você quer manter Um nível razoável De segurança Porque 100% A gente sabe que não dá O que vocês fariam Nesse caso Você recebe Uma porrada de estrangeiro Mais de 100 estrangeiros Sei lá Os 30 países O que você faria Para tentar Preservar a segurança digital Da base Então A primeira A primeira coisa A primeira coisa Que eu faria É o que Está recebendo Uma galera Que você não conhece Ninguém Não tem o conhecimento Todo o pessoal A primeira coisa É avaliar Os meios de comunicação E confiscar Qualquer meio De comunicação Do pessoal Principalmente Smartphones Notebooks Mesmo dependendo Se for algum tipo De comunicação Via satélite Porque qualquer tipo De dispositivo Desse Ele pode servir Como um vetor De entrada Ou um vetor De compartilhamento De informação Posteriormente Até os bancos Já fazem isso No data center Exatamente Até os bancos Já fazem isso Inclusive O Robson Só para você Só para você Ter uma ideia Você falou Dessa questão Da Guerra Fria Que o mapa Era desatualizado Então Alguns anos atrás Quando você queria Ganhar território Você tinha que fazer Toda uma análise Mais analógica Mais física Então até que O que a tecnologia Proporciona hoje É que você consegue Dar até menos tiro Para você conseguir Avançar território Você consegue Economizar muito mais Manição Dependendo da situação Vai morrer Menos pessoas E tudo isso Utilizando a sua tecnologia A comunicação Do seu pessoal Ou muitas vezes Ter um agente De ameaça Infiltrado No meio Do pessoal Que seria Teoricamente O inimigo E como a gente Já viu também Algumas notícias Desse cenário Da Ucrânia Algumas bases Seriam reveladas Por pessoas Que estavam passando Em locais E tinham alguns Destroços Ou numeração De equipamentos Então Uma equipe Que faz uma análise De dados Qualquer informação Desse tipo Analisada Da forma certa Com as ferramentas Corretas Vai te levar No local Correto Com a equipe Correta E com certeza Vai conseguir validar Aquela operação A Ucrânia Até pediu Para desativar O Google Maps Porque Onde Os uns Estavam utilizando O Google Maps Para pegar Onde estavam as tropas Porque Onde estavam as tropas Onde estavam dando Congestionamento Onde as pessoas Estavam tentando ir embora Só que não tinha tropa Ali Da condicionamento O Google Maps Estava lá Meio que Aguentando as tropas Então eles tiveram Que desativar O Google Maps Na Ucrânia E antes E pouco antes Da invasão A Rússia Analisou Várias questões Da Ucrânia Tanto parte De Comunicações Satélites Não só Os sistemas De tecnologia Mas toda essa Parte de Infraestrutura De comunicação Telefônica E vários Desses sistemas Eles foram Derrubados Antes da Rússia Iniciar os ataques Naqueles pontos Específicos Então pra gente Ver O poder Da tecnologia Hoje Ela consegue Fazer Você se antecipar Ao seu inimigo Principalmente Se você É muito maior Do que ele Então você vai ter Muito mais recursos Então assim Teoricamente Quando você fala De questões Tecnológicas Se no meio Ali Da sua tropa Existe Tecnologia E não Existe Um controle De quem Está Utilizando Aquela Tecnologia Você pode Ter Alguém Infiltrado Alguém Compartilhando Informação Ou até Mesmo Um dispositivo Que já Foi violado E está Ali no meio E a gente Sabe Que essas Ferramentas Nas agências De inteligência Ativa Câmera Do celular Liga O microfone E outras Funções Também Que é possível Fazer Comentário Até do ataque De DDoS Aqui Teve Uns ataques Teve vários Ataques De DDoS Explica Para o pessoal Aqui Já tem O pessoal Técnico Aqui Eu também Não sei O que é DDoS Explica Para a gente Então Ataque De DDoS Mais conhecido Como ataque De negação De serviço É um ataque Que você Gera Tantos Acessos A um Endpoint A uma aplicação A um site A uma plataforma Que os acessos Eles são superiores Ao que aquele Servidor Suporta Então você Indisponibiliza O serviço Não necessariamente Você invade Então você Compromete Aquele servidor Pela quantidade De acesso Indisponível E isso daí Causa uma Indisponibilidade Do serviço Pode ser uma Estrutura de rede Elétrica Pode ser O sistema De uma usina Nuclear Como aconteceu Já Recentemente Nos últimos dias Vamos Gerar mais polêmico Ou não Pode Pode fazer Aqui é para Pode botar pimenta Nessa sopa E o pessoal Que gosta Pode falar O André Só uma coisa O pessoal aqui Está dizendo Que o André Parece com o Hansan Kadirov O Kadirov Para quem não sabe É o líder Da Chechnya Líder do Chechenes Acho que ele está Na hora E é verdade Estou vendo aqui Porque o pessoal Do canal São brincalhões Para São conversadores Aí ele falou Não Esse cara aí É o Hansa Kadirov Então Mas fala aí Pode colocar pimenta Na sopa É assim Vamos lá Vou até tomar cuidado Com o que eu vou Falar aqui Esse cenário De ataque Cibernético Relacionado Entre nação Contra nação Estado Contra Estado País Contra país O Robson Deve lembrar disso Um dos primeiros Ataques Que ficou conhecido Que é um dos países Que na verdade Começou a realizar Esses primeiros ataques De espionagem Foi os Estados Unidos Em 2010 Quando teve aquele ataque Lá Na base nuclear Iraniana Que foi o maior Que foi o maior ataque Né Sofrido Pelo menos Até aquela época Lá No Irã Então Os Estados Unidos Foi Um dos pioneiros Nesses ataques Nesses ciberataques Relacionados A espionagem Fora isso Até um pouco antes De 2010 Lá para 2004 2005 Os Estados Unidos Já tinham Se acusado De espionar Os seus próprios É o pessoal Lá dentro Do território deles Através das empresas Telefônicas Ó Tem um pessoal Aqui no chat Que manja O Hannes Hannes aqui Ele disse É isso mesmo Ficou conhecido Como um stupis Esse ataque Foi isso mesmo O mal Errou o ataque Era o stupis Net É isso mesmo Mas é que tá Gente Essa é uma pergunta Pessoal Vamos dar o like Falta 70 pessoas Para chegar a 3 mil Eu acho que Para uma live técnica Isso é um sucesso Mas vamos dar o like Vamos compartilhar Porque eu sei Que tem muita gente Que gosta desse assunto E não está sabendo A live Porque lógico Ela não chega Para todo mundo Então vamos compartilhar Quando vocês dão o like Vocês estão ajudando O algoritmo do YouTube Quando dá o like Quando dá o superchats Quando dá o superchats Vocês estão ajudando O algoritmo O algoritmo olha Fala Não Esse canal aqui Está quente Vamos mandar a gente Para lá Eu acho isso Muito importante Mas aí que tá Pessoal Agora eu quero fazer Uma pergunta para vocês A Europa Oriental Ela não é o Irã Ela é conhecida Por ter operadores De Cibersegurança Muito bons Tanto operadores Quanto infiltradores Também É possível Vocês acham Que existe Vulnerabilidade Nesses locais Para fazer alguma coisa Do tipo Que foi feito Com o Stupsnet No Irã Como é que vocês Vêem isso aí A partir do momento Óbvio Que Tanto o país Eu digo Tanto o governo E até as empresas Porque muitas Muitas empresas O governo depende De muitas empresas A partir do momento Que o governo As empresas Utilizam Software No país Eles ficam Já vulneráveis Dependendo Esse país Ele detém A tecnologia E o controle Dela E outra Vocês podem ver Quanto maior Aquela equipe Ou aquela empresa Que presta o serviço Para aquele país Ou mesmo que seja Uma tecnologia própria Quanto mais pessoas Têm acesso A aquela tecnologia Maior o risco De você Sofrer um vazamento De informação E através Daquele vazamento De informação Né Alguém descobriu Uma vulnerabilidade E explorar A vulnerabilidade Porque Quando você pega No caso Do cybercrime Ou você pega A parte De cyberespionagem Que está relacionado A essa questão De guerra cibernética Muitas vezes O invasor Ele não quer Que o outro Saiba Que ele tem acesso Então você só vai Descobrir Que o ator Que o autor Da ameaça Ele teve algum Acesso indevido Um ano depois Dois anos depois E aconteceu com a NSA Como aconteceu com a NSA A NSA estava ativando As câmeras Dos dispositivos Sem mesmo Mostrar que a câmera Estava ativa Eles conseguiam ativar A câmera Sem acender a luz Da câmera Ou Até mesmo Dar um sinal Que a câmera Estava ativa Conseguia ligar Dispositivos Mesmo eles ligados Isso aí Tanto de webcams Como também Dos smartphones Então assim Como eu disse Robson Quanto mais pessoas Estão desenvolvendo Tem acesso A aquela tecnologia Maior tem que ser O controle Daquelas informações Quem está coordenando O projeto A operação Então assim Não tem É assim Ninguém pode falar assim Existe Um método Um sistema 100% seguro Porque você vê Que mensalmente Surgem suposições Ou evidências Que o país X Atacou o país Y Não necessariamente Atacou Significa que comprometeu Mas também se comprometeu A gente só vai saber Depois de alguns meses Um ano Ou dois anos Então Se você entrar Num mapa Cibernético Que você até consegue Tem alguns mecanismos Que disponibilizam isso Você vai ver Que é muito ataque Não tem como A olho nu Você monitorar isso Porque são Aí você tem País atacando o país Aí você tem Os cibercriminosos Que são menores Que fazem diversos ataques E você tem As gangues De cibercriminosos Que só atacam Grandes empresas Então Essa guerra Cibernética Independente Que seja Entre uma nação E outra Ela já acontece Num cenário financeiro Só com o cibercrime E isso é só o começo Só pra vocês terem uma ideia Até 2021 O ano passado O cibercrime Causou pra economia global Quase 6 trilhões De dólares De prejuízo É maior que o PIB Do Brasil Mais que o PIB Do Brasil Isso daí É uma coisa impressionante Gente Deixa eu fazer uma pergunta Pra vocês Que é muito importante Alguns anos atrás Eu tava Numa palestra De tecnologia militar E um drone Da Coreia do Sul Naquela época Dez anos atrás Tava nativo ainda Um drone da Coreia do Sul Ele filmou O presidente O então presidente Barack Obama Dentro da limusine Presidencial Com o Blackberry Dele Na época era o Blackberry Hoje eu não sei O que eles têm por aí O drone filmou Mas o presidente Dos Estados Unidos Parece que ele tem Um celular especial Eles dão pro presidente Um tipo de celular especial Como é que é a proteção Das autoridades Nesse caso aí As empresas fazem Celulares direcionados Pra esses Mandatários Como é que é esse negócio Sim, com certeza Principalmente quando a gente Fala dos Estados Unidos Esses países maiores Eles recebem Um dispositivo Criptografado Com um sistema Que ele é testado Pelas Forças Armadas E agências de inteligência Esse dispositivo Criptografado Ele vai dificultar A espionagem De um outro país Mas já aconteceu Até no caso Do Pegasus De ter A espionagem Tanto em governos Como até Se eu não me engano O Bezos O CEO da Amazon Foi espionado No Pegasus Então há Essa diferença A criptografia Do dispositivo Mas é que nem o André Falou Nada é 100% É uma coisa Que eu até Posso até comparar Hoje O sistema De criptografia Tanto do Android Como do iOS Do Windows Quando ativo Do Mac Quando ativo Ele é muito sofisticado Tivemos o caso Do FBI Alguns anos atrás Tentando Desbloquear Um iPhone E eles não conseguiram Né Eles estavam pedindo A ajuda da Apple Depois de um tempo Eles conseguiram Desbloquear Mas nem sei Se foi devido A uma falha Provavelmente não Foi algum outro método Que eles devem ter utilizado Para desbloquear O aparelho Então Quando você utiliza Da criptografia Tanto no seu computador No seu smartphone Você dificulta Qualquer tipo De espionagem Mas o que você falou É bem interessante Obson Foi quando isso Que você viu O drone apontar Para o Brasil? Ah Faz uns 10 anos Eu estava nativo ainda O presidente Era o Barack Obama Acho que ele estava No fim do mandato dele Mas tem bastante tempo Isso Eles mostraram Porque é aquela história Se você consegue Filmar o presidente Você consegue matar O presidente Então na verdade O recado Que a empresa deu Olha Nós temos Tecnologias Que a gente consegue Vigiar o presidente Então quem consegue Vigiar Consegue matar Se passou A câmera Passou ali Uma bala Pode passar também Outra coisa É que nem Eu comentei Isso há 10 anos Atrás Você comentou Imagina hoje Se você não está Aqui na sua casa Ou até mesmo No exército Pode imaginar Esses dois cenários Você está aqui Mexendo no sistema Da sua empresa Na sua casa No exército Com certeza Deve ser possível Através de um drone Até de um satélite Você dá um zoom Que chega ao ponto E você consegue ver O que o pessoal Está digitando no teclado Com certeza Se há 10 anos Atrás Já era assim Imagina hoje É simples Quantos anos atrás Os países Que são pioneiros Na engenharia aeroespacial Começaram Essa questão Essa busca interplanetária E tirando fotos De planetas De lugares Naquela época Além de que esses dispositivos Esses satélites tinham Já era assim Muito surreal E a população Não tinha acesso Então hoje Você pega um celular Mais sofisticado Você vê que a câmera Já é muito boa Você como usuário comum Você usa o Google Earth E você consegue acessar Geolocalizações Assim muito próximas As imagens Muito boas Agora Pensa O tipo de acesso De tecnologia Que o próprio Google Tem disponível Ou algumas forças Especiais De agências De inteligência Ou militares Então não tem como A gente duvidar disso E aí a gente faz Sempre até uma brincadeira Quando você vê Alguma coisa Em filme Pode ter certeza Que ali tem Alguma coisa Alguma verdade O Robson O Robson vai lembrar De isso daí Você lembra aquele filme Do Stallone O Demolidor Sim Então Hoje a gente tem O negócio Do metaverso Quem não assistiu Esse filme Assiste esse filme E vocês vão entender A referência E é um filme Se eu não me engano De 96 97 É o mais recente Eu acho que Velocity Furious 8, 9 Aquela hora Que eles tomam O controle De todos os carros E conseguem Movimentar os carros Isso é possível Isso daí Não é coisa de filme Hoje As montadoras Eles têm Uma área De cibersegurança Muito forte Para evitar isso Você desbloquear O carro Até mesmo Você controlar O carro Inclusive A gente Já participou De eventos Inclusive A HackerSec Também tem Um evento De cibersegurança E A gente Já disponibilizou Conteúdos Relacionados A invasão De automóveis E existem Algumas exposições Onde As montadoras Colocam Os veículos E os profissionais De cibersegurança Vão testar Aqueles veículos Mas aí Eles não têm A chave Então Eles utilizam Algumas técnicas Para tentar Destravar o carro Abrir o carro Ligar o carro Existe Existe também Para quem Já programa No próprio GitHub Você vai encontrar Bastante Repositórios Para essa questão De car hacking Ou até Para hacking De drones Também Gente Nós estamos Com quase 3.100 Pessoas A bordo Para uma terça Feira A noite Nove e pouco Da noite É um sucesso Então vamos Dar o like Pessoal Vamos ver se a gente Chega em 3.500 Pessoas Vamos dar o like Vamos ajudar o canal Pessoal Quero saber o seguinte Vocês estão com a ideia De fazer algum evento De segurança digital Esse ano A HackerSec Tem essa ideia Porque agora parece que Com o final Das medidas Restritivas Essas feiras Eu sinto muita falta O André O André Desse evento Eu ia a muitas feiras De defesa Eu ia em todas As latino-american Defendente Eu estive em todas Desde que inaugurou No Brasil Em 1997 Eu sinto muita falta Disso Exatamente Por não ter esse contato Que é muito importante Para o profissional De defesa e segurança Que é o meu caso Mas vocês vão fazer Se vocês pretendem Fazer esse ano Algum evento Na área da HackerSec Sim, Robson Já está convidado Depois vai Obrigado Vou lá Filar café Vou lá Perder e tomar o café Não pode faltar o café Pessoal O evento da HackerSec Chama HackerSec Conference No nosso site HackerSec.com Lá no rodapé Tem lá o conference A gente não lançou A data do evento Mas vai acontecer Esse ano Provavelmente em agosto Isso daqui que eu estou falando Já é a primeira mão Nem o nosso público Sai essa informação É spoiler total É Terceira edição Do HackerSec Conference E o objetivo do evento É justamente Trazer conteúdos De cibersegurança Direcionados Principalmente A vulnerabilidades Espionagem E também Guerra cibernética Então aconteceu Já duas edições A última foi Uma semana Antes de acontecer Infelizmente Essa pandemia E agora Que as coisas Estão entrando No eixo De novo Tem uma palestra No nosso YouTube Não tem? Tem a palestra De abertura No nosso canal Manda depois Para eu colocar aqui Manda depois o link Para mim Manda aí Manda aí Depois eu coloco Na descrição do vídeo Manda Manda o site Que ele vai aparecer Com nós O André vai mandar Tá Manda para mim Calma Depois Quando acabar A live Eu disponibilizo Para o pessoal Porque o pessoal Tem muito interesse Nisso Porque o que acontece É o seguinte A gente já tinha O interesse De trazer profissionais Da área de vocês Que na verdade É o presente Não é nem o futuro A segurança É o presente É muito importante Isso é uma base As forças armadas Americanas Já consideram hoje Essa área Dessa cyberintrusão Como uma área De operações especiais Isso que é verdade Então a gente precisava Trazer vocês Já tem bastante tempo Mas Eu acho que Esse evento Da Ucrânia Acelerou tudo Então Eu acho que vai ser Muito importante Esse evento De vocês Em agosto Nós vamos estar presentes Sem dúvida Vamos divulgar Que é um interesse Muito grande Da comunidade Aqui do canal Aprender mais Sobre isso aqui Olha aqui O Rosenberg Está perguntando Que a Kaspersky É a Rússia E possui milhões De dispositivos No mundo Vocês acreditam Que o governo russo Pode coletar dados Via esses dispositivos? Sim Com certeza Eu vi até um comentário Anterior desse Alguém comentou Do mapa Que eles tem No site deles Que mostra os ataques E tal Para vocês terem uma ideia Como que esse mapa Ele é gerado Simplesmente Pura e simplesmente Com a base de dados Dos antivírus Da Kaspersky Dos antivírus Dos firewalls Que eles têm Então eles geram Esse mapa E simulam E simulam os ataques Por exemplo Quando um dispositivo É infectado Esse dispositivo É infectado E envia Para o nome de dados Da Kaspersky E aí exibe Lá no mapa E por exemplo Se você tem Esse antivírus Instalado no seu computador Eles sim O código do antivírus Está dentro Da sua máquina Você deu a permissão Para aquele software Ou seja A partir daí Eles podem Fazer literalmente O que eles quiserem Com a sua máquina Não só A Kaspersky Que é russa Como qualquer outra Seja americana Qualquer outra Lembrando também Quando eu instalo Um antivírus Recomendo Utilizar antivírus Não estou fazendo Nenhum tipo De apologia Contra não Mas o antivírus Ele nada mais é Que um programa Então toda vez Que eu instalo Um programa Eu não sei O que O desenvolvedor Daquele programa Colocou para rodar Lá no meu dispositivo Então Como é uma empresa E tem uma validação De determinado software Então a gente acredita Que o software Está ali apenas Para proteger Mas lembrando A partir do momento Que você autorizou Seu sistema operacional Instalar Um antivírus Ou qualquer software O desenvolvedor Do software Pode ter adicionado Parâmetros Para extrair dados Do seu dispositivo E nos termos Você autoriza A coleta de dados Do seu dispositivo Você pode O Andrew comentou No começo Aqui A Ferrari Encerrou o patrocínio Carlsper Você não tinha falado O nome Agora se fala Beleza Vamos gerar polêmio Beleza Então Inclusive Mas não teve Desclanagem Ainda Foi mais por causa Da questão da Ucrânia É a campanha É a campanha Antirrússia Também Tem que olhar Isso Exatamente E o Robson Tem mais uma coisa Para falar Esse cenário De guerra Que está acontecendo Entre a Rússia E a Ucrânia Os cibercriminosos Agentes De ameaças Também aproveitam Disso Para fazer Campanha De phishing Por exemplo Enviando e-mails Para órgãos Governamentais Dos dois países Se passando Por algum tipo De notícia Ou por algum documento Que um departamento Está enviando Para o outro Então tudo isso São formas Geram Formas Para que um Ator malicioso Se infiltre Dentro do sistema Daquele país Também E roube Informações Até que itografe Não, mas Fala, fala Depois eu vou Eu quero te fazer Uma pergunta depois É engraçado Que quase todos os dias Quase todos os dias Eu recebo Três a quatro e-mails Com o final CZ Em vez de ser BR CZ Da República Tcheca Estão me oferecendo Uma câmera Me oferecendo Um computador Lógico Eu não clico em nada Mas toda hora Vem E você Você fica desconfiado Porque quando estão Oferecendo gente Eu penso assim Eu sou um cara feio Já passei da minha idade Não tem nem Estão me oferecendo Alguma coisa É golpe Mas é isso mesmo É direto E-mail com o final CZ Da República Tcheca É suspeito Essas coisas Sim Com certeza É comum E aí você fala assim Ah mas Meu Será que o pessoal Clica mesmo Então você pode ter certeza Cada mil disparos Pelo menos ali Uns dez Vai acabar Acessando o e-mail Ou clicando Porque assim Se você recebe Uma campanha de phishing Vagabunda Você vai perceber Existem formas De você Até replicar Alguns domínios Se ele tiver Alguma falha No servidor De e-mail Então você consegue Mandar um e-mail Do mesmo domínio Daquela empresa Daquela organização Daquele governo E aí Entra aquela questão Que a gente estava falando Porque nada É 100% seguro Nada é 100% seguro Porque a tecnologia Ela pode ser 100% Mas infelizmente Você tem Ou felizmente Você tem sempre Um usuário Ali no local Que vai executar Alguma ação Ou que possa executar Uma ação Que comprometa Todo o cliente O que está acontecendo Muito hoje em dia É que tanto as empresas Principalmente as empresas Estão confiando Somente no software Para proteger Todo o seu sistema Isso está completamente Errado E ultrapassado Hoje em dia As empresas Principalmente Precisam já ter Uma equipe De cibersegurança Para atuar lá Para tanto Testar Todo o ambiente Como proteger O ambiente Em tempo real Porque o software Ele é feito Por uma pessoa Então ele Com certeza Vai ter uma falha Então O ideal Já era Para estar acontecendo Isso Infelizmente ainda não É as empresas Tomarem essa intenção As empresas Tem que colocar Pessoas profissionais De cibersegurança Para atuar Para proteger Eu falo empresas Mas os governos Já estão fazendo isso Por exemplo Já estão começando A dar atenção a isso Mas tem que dar Pode falar Depois eu pergunto Pode falar E mais um dado Importante Robson Só para você ter Uma ideia No Brasil Hoje A gente tem Mais de 400 mil Um déficit De mais de 400 mil Profissionais Na área De cibersegurança Se você conversar Com um profissional De cibersegurança Hoje Que já trabalha No mercado Eu duvido Que esse cara Passa mais de um ano Em uma empresa Porque as empresas Saem tudo atrás Desse cara Fica a dica aí Né pessoal Quem está querendo Se formar Fica a dica aí Fica a dica Ó O Gambit Está mencionando aqui Eu recebo Esse golpe direto Sou um príncipe Nixiriano Tive meu dinheiro Retido pelo governo Me ajude a recuperar Cara Esse vem direto Na minha gente Esse vem direto Mas é que tá É outra pergunta Que eu queria fazer Para vocês Porque por exemplo Tem uma área Que ela é assim Eu vou dizer Uma parte expressiva Do país Da economia Do PIB Da economia Né E eu não sei Se ela se preocupa Tanto O governo Forma bem Os profissionais Que vão fazer A segurança digital Dos nossos dados Porque o governo É que mais tem acesso A dados de todo mundo Né Vocês veem essa preocupação? Hoje a gente sente Que ainda falta Muita Porém Os profissionais Que já estão atuando Na defesa Cibernética Do Brasil Nós conhecemos Vários profissionais São excelentes profissionais Estão entre os melhores Profissionais De cibersegurança Do mundo Eles disputam Inclusive campeonatos Como a China Estados Unidos E ficam entre os melhores Ou seja O Brasil Ele tem Tanto profissionais No governo Que são os melhores Profissionais Entre os melhores Como profissionais Atuando nas empresas Que estão entre os melhores O que falta É um investimento Maior Tanto por parte Do governo Como por parte Das empresas Nessa área Principalmente Na infraestrutura Desses profissionais E criar E gerar mais profissionais Que esses profissionais Eles não são Suficientes Aí Vem a pergunta Clássica Nossa Mas os sites Do governo São invadidos Direto Nós Já vi Todos os sites Do governo Sendo invadidos E dados De vários sites De órgãos públicos Aí a gente Está falando Da questão Estrutural Eu tenho X profissionais Que são bons Mas o que Esses profissionais Estão fazendo Hoje Então não foi Delegado Para aqueles profissionais Cuidarem De tal área Tal sistema Será que é Porque tem Pouco profissional Eu tenho Que tratar Mais esses profissionais Não tem O investimento O suporte Por parte Do governo Para trabalharem Também Mais profissional Qualificados Que já estão No governo São excelentes Profissionais Os países Eu tenho O Renis Eu diria Assim Estados Unidos China E Israel São os Pais players A Rússia A Rússia É um ótimo Player Pessoal Mas é que Eu queria fazer A seguinte Pergunta Para vocês Vamos supor Que eu sou Empresário Eu tenho Uma empresa Média Eu tenho Uns 30 Funcionários E eu estou Preocupado Com segurança Digital Como a HackerSec Pode me ajudar O canal Só tem Um funcionário Que sou eu Mas vamos supor Que Beleza Que fosse Uma empresa De 30 Funcionários A gente Pode Assim A Rússia Vai atuar Em duas áreas A primeira A gente Forma Os profissionais Ou seja Para quem Quer entrar Na área De cibersegurança Então Desde o início O iniciante Aquele cara Que não sabe O sistema operacional Não sabe Redes Não sabe Programação A gente vai Formar esse profissional Desde o iniciante Até o avançado Para ter a capacidade De até mesmo Atuar Na área De defesa Cibernética Temos vários Profissionais Que aprender Com a gente Estão cursando Com a gente A turma As forças armadas Marinha Exército Polícias Também Do Brasil Então A gente prepara Tanto esses profissionais Para o mercado De cibersegurança Como também Quando as empresas Chegam até a gente E as vezes Elas não tem Um orçamento Muito grande Para isso A gente Também disponibiliza Profissionais Que estão começando Para trabalhar Como estagiário Por exemplo Que não vai ter Assim Um gasto grande Então nós temos Esses profissionais Precisando Das vagas A gente disponibiliza Essas vagas Para as empresas Também Foi essa a pergunta Sim Ideias Mas eu quero saber O seguinte Por exemplo Se você quer Formar um profissional É do zero Olha O cara não sabe nada Está completamente cru Quanto tempo você leva Para colocar ele pronto Para o mercado Para cuidar Por exemplo Da segurança De uma empresa pequena Quanto tempo Que leva em média Quanto tempo em média Depois eu faço Outras perguntas Aqui na HackerSec Se o cara O rapaz comentou Aqui que ele fez Só o primeiro módulo Do nosso treinamento Ele já conseguiu Se alocar no mercado Em um estádio Posso dar um exemplo Depois aqui dentro Vai Fala aí Porque assim O que a HackerSec Fez Nós viemos De um cenário Que a gente aprendeu Cybersegurança E isso não veio Da parte acadêmica Ah, mas eu estou fazendo faculdade Termina a sua faculdade Estuda Conclui seus estudos Mas para você aprender Cybersegurança na prática Você tem que aprender Dentro de um método Que vai te trilhar Vai te dar um caminho Onde você vai aprender isso De forma prática Na época Que eu estava aprendendo Cybersegurança Infelizmente Para você fazer algum teste A gente invadiu Um ambiente real Você poderia Não comprometer o ambiente Mas você tinha que fazer isso Então hoje Nós como empresa No mercado Nós disponibilizamos Ambientes vulneráveis Para o aluno praticar Para ele treinar E para ele desenvolver As habilidades Então para o cara Atuar em Cybersegurança Não tem jeito Ele precisa saber Sistemas operacionais Redes Programação Virtualização Bancos de dados Então existem Várias capacitações Que esse profissional Tem que ter Pelo menos As bases Para ele começar Atuar como estagiário Ou um analista Ajuda Quem depois quiser Dar uma olhada Só se sai no Instagram Da HackerSec Arroba HackerSec O arroba HackerSec Lá tem vários feedbacks Dos nossos profissionais E também Onde esses profissionais Trabalham Nas empresas Que eles trabalham Eu vou dar até um exemplo Aqui de dentro Por exemplo A gente recrutou Uns estagiários Recentemente E Eles não tinham Esse conhecimento De cybersegurança Dando exemplo Aqui de dentro Em três meses Em três meses Ele conseguiu aprender Aqui com a gente Porque ele nunca Jamais ia aprender Em dois anos Na faculdade Jamais Os nossos alunos A gente recebe Feedback de alunos Que A gente fala Para eles Se vocês terem A disciplina De estudar Pelo menos Quatro horas Por dia Em torno de Cinco a seis meses Você já é um profissional De cybersegurança Em quatro meses Já vai ter imprens Atrás de você Para tornar O déficit é mais De quatrocentos mil Que nem o André falou Em dois anos Se você Continuar Com essa sua disciplina E consistência No estudo Em dois anos Você já vai ser um profissional Completo de cybersegurança Isso Isso daí A gente está falando São riquezas De pessoas que se dedicam E realmente estudam Que Robson Você sabe Que a mesma coisa Na sua carreira militar Tudo é exercício Dedicação Prática Então Para quem gosta Com certeza O cara Ele vai conseguir Ter um aprendizado Dessa metodologia Que a gente desenvolveu Você fez a pergunta Para o André Se não for isso Aí você me corta Você também Acho que você perguntou Como que a empresa Ela tem que se proteger Foi alguma coisa Sim É importante isso O pessoal tem uma base Pelo menos aqui Porque é aquela história Gente Nós vamos dar uma base Porque vocês entram No site Ou no Instagram Da HackerSec E vão pegando mais informações Não dá para a gente Falar de uma live De uma hora De duração A gente aprofundar Um assunto Porque você leva Dois anos Para formar o camarada Então Vocês entrem Depois É muito importante Que vocês tenham Esse conhecimento Pessoal Isso é importante Vai ficar cada vez Mais importante Daqui para frente Isso aqui Não vai voltar atrás Isso aqui Só vai para frente Mas continua aí André Desculpa Dentro de uma empresa Quando a gente fala A área de tecnologia Essa área de tecnologia Ela é responsável Por fornecer o sistema Que os usuários Vão utilizar Por manter Essas tecnologias Funcionando Manter a comunicação Entre os dispositivos E desenvolver os sistemas Que a empresa vai utilizar Então A área de TI Ela é dividida Em várias áreas Então A área de cibersegurança Dentro da empresa Se ela não for criada Ou se ela já existe E não for treinada Você não vai ter Controles de acesso Que foram feitos Adequadamente Qual o nível de acesso Do supervisor De um usuário Que trabalha Na área administrativa Quais as soluções E ferramentas De proteção Que a empresa utiliza E aí Que vem o ponto crítico Que foi o que o André Falou no começo A questão Não é a qualidade Da ferramenta Que a empresa paga Mas aquele profissional Ele está treinado Para configurar Aquela ferramenta Da forma correta Ou até achar Uma falha nela Ou até achar Uma falha nela Ou validar Aquele software Antes mesmo Da empresa comprar Então essas São as questões De base Que uma empresa Tem que ter De cibersegurança Isso eu nem estou falando Da questão De proteção Dos dados Dos clientes Que agora A gente tem A lei geral De proteção De dados Então as empresas Tem que atender Fora as políticas De cibersegurança Para a proteção Das informações Dela Tem as informações Dos clientes Também Mas deixa eu falar Uma coisa Na formação Do pessoal Eles tem Uma noção Também Da LGPD Da lei geral De proteção De dados E deixa eu fazer Uma pergunta Os cursos São online Os cursos Vocês são online Sim 100% online 100% Quer que eu mostre Para eles Não Pode mostrar Se você puder Colocar aqui na tela Eu te agradeço Pode Manda no zap É mais fácil Colocar no meu zap Eu coloco aqui na tela Pode colocar Beleza O meu zap Ali no grupo Que eu coloco aqui na tela Para o pessoal ver Eu vou mandar Pessoal Eu vou mandar um link Para vocês Que é um usuário De demonstração Que vocês conseguem Acessar Dentro da plataforma E ver como Que ela é por dentro Não vai se assustar É um usuário Demo Mas é demo De demonstração Tá? Pelo amor de Deus Tá bom? Bom, vou mandar Sem que entrar Eu já coloco aqui Para o pessoal Pronto Vamos lá Chegou? Peraí Vou colocar aqui agora Tá aparecendo aí na tela Vocês já conseguem ver Isso Aí pessoal Vocês conseguem Usar um usuário De demonstração Para acessar a plataforma E ver como Que é tudo por dentro Da plataforma Então aqui Qualquer dado Que ele colocar aqui Em termos de nome E-mail Ele entra Isso Isso É um usuário De demonstração Aí para você Que quer saber mais detalhes Além da plataforma É só acessar o site mesmo Hackerset.com Tem todos os detalhes Deixa eu colocar aqui Eu vou colocar nos comentários Esse demo aqui Para o pessoal O pessoal está aqui no comentário Depois eu vou colocar também Na descrição Mas quem puder Entra Vale a pena vocês conhecerem Eu acho que é uma área Que daqui para frente Vai se falar cada vez mais dela Eu coloquei aqui Está aqui na descrição Pessoal A gente está chegando Ao final da nossa live Eu queria que vocês Deixassem o recado O que vocês querem falar Da Hackerset A gente vai trazer vocês Outras vezes aí Porque eu acho que esse assunto Ele é muito importante Faz tempo que o Arte da Guerra Estava caçando Pessoal da área Para poder explicar Porque a gente me pede toda hora Mas eu falo Gente, eu não vou me aventurar Numa área que eu não conheço Eu tomo muito cuidado com isso Tem área que eu estou seguro Eu falo sempre Quando a área Tira o porrada e bomba Que é o meu negócio Eu estou seguro Eu estou tranquilo Nada de braçado Mas quando começa a entrar Em áreas mais complicadas Economia, petróleo Cibersegurança, etc Eu prefiro trazer Quem é do ramo Que é o caso de vocês Então eu queria que vocês Deixassem aqui As palavras finais De vocês aqui Para o nosso A nossa audiência Pode responder mais uma Para finalizar? Pode, rapaz Vai lá Essa aqui eu vou mandar Para o André Praticamente todos os hardware São fabricados na China Como ter uma segurança A nível de hardware Nessa situação? É muito complicado É muito complicado Porque o hardware Por exemplo Vamos falar das placas-mães Ou processadores São fabricados por uma empresa Geralmente é uma empresa Norte-americana Dos Estados Unidos A maioria Então elas têm o controle Da tecnologia Então que nem eu comentei No começo da live Em um documentário Do presidente da Rússia Do Vladimir Putin Ele falou Que a Rússia está desenvolvendo Os seus próprios hardware Os seus próprios softwares Já faz um tempo Então o único jeito De você estar Digamos 99% O seu país Está 99% Mais seguro É Ele desenvolver As suas tecnologias Lá do começo Desde o hardware Do software A partir do momento Que você Colocou por exemplo Um Windows Dentro de Um órgão governamental Aí já Já complica Então É bem delicada Essa situação Já emendando Aqui o Robinson Pediu para nós Pessoal Essa área De cibersegurança Vocês estão notando Que é uma área Que aparece Tanto na mídia Todos os dias Aparece em filmes Toda semana Tem um ataque Um vazamento novo Tem empresas Ficando fora do ar Dias e semanas Tem países Sendo atacados Todos os dias Também Então é uma área Que é Digamos É presente E ainda mais Uma tendência Né É o que nem A gente sempre fala Aqui Principalmente Para os nossos alunos Vocês que estão Entrando Claro É uma área Que você tem que gostar Tá É uma área Que você tem que gostar Muito Como qualquer outra área Digamos Mas para vocês O pessoal Que entrar nessa área Agora De cibersegurança Vai ser o pessoal Que está aproveitando Um timing Exato Dessa área É o timing Porque Temos um déficit De mais de 400 mil Só no Brasil O Brasil é o que? Top 1? Top 2? De déficit? Top 5 Top 5 Com déficit De profissionais Então É uma área Que é tendência E isso é fato É E aí Só complementando Essa questão É Vocês percebem Que antes Os criminosos Atacavam só As empresas Que eram muito grandes Do ano passado Para cá O foco Além de continuar Atacando as empresas Que já são grandes Eles começaram a atacar As pequenas E médias empresas Além de fato Os usuários Que já estão sendo atacados Continuam sendo atacados É Só Mas Pediram Mais um detalhe Do hardware Aqui Pode mandar Ou Pode falar O pessoal está pedindo Para vocês darem Um cupom de desconto Aí Mas é Com a empresa Pessoal A turma aqui é assim A turma aqui Eles compram Mas olha A turma assim Ó Esse negócio Do hardware O pessoal Mostra A maioria dos hardware São fabricados Na China Mas Muitas vezes As empresas Fabricam Várias partes Dos seus Hardwares lá E algumas Partes Dessas montagens São feitas Por outras Empresas Ou são finalizadas Na própria empresa Então Esse hardware Ele passa Na mão De quantas Organizações Até chegar No usuário final E a gente E se vocês Pesquisarem Tem diversos Roteadores Suítes Que já Foram encontrados Neles Dispositivos De espionário Tá Então só para A gente concluir Você lembra Pessoal Pessoal Teve um Vocês Teve noção Da importância Dessa Se já Deve ter Essa noção Porque Quando que foi André Que Eu não sei Não lembro Tá pessoal Teve o Foi em Israel Que eles explodiram Um prédio Com hackers Sim Das forças armadas De Israel Quem foi Você lembra Você lembra O Robson Quem que foi Você lembra Dessa matéria Faz uns dois anos Mais ou menos Não Eu não lembro Mas eu corro atrás Eu vou correr atrás Tá com cara De resbolada Então Eles rastrearam A localização Daquele grupo Lá De hackers E Bombardearam O local Literalmente Mandaram Os hackers Para a nuvem É isso aí Eu vou Pesquisar Isso daí O Rizbolá Eles são complicados Gente Eu já fiz Alguns trabalhos Sobre o Rizbolá Fiz muita pesquisa Sobre eles O Rizbolá É hoje Assim Em termos de milícia É mais respeitado O Oriente Médio Eu não tenho dúvida disso Eles são São complicados Em todas as áreas Vocês podem 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 Imaginar Mas eu já vou Pesquisar Isso aí Vai dar um vídeo Gente Eu vou encerrar a live Nós vamos para a live Do Coronel Schubert Agora Eu peço Para você Eu agradeço Pessoal da HackerSec Eu vou deixar depois O link Do demo Aqui para vocês Vamos conhecer Eu acho muito importante Essa área Que é básica Eu sei que todo mundo Está assistindo Essa live aqui De uma forma ou de outra Gosta de Tecnologia da informação Então eu acho Muito importante Então pessoal Quero agradecer Vocês aqui Dizer que isso aqui Não é um tchau É um até logo Eu acho que foi muito Instrutivo Que a gente viu Uma outra dimensão De como as coisas Operam É o que eu falei Eu acho que essa guerra Da Ucrânia Ela deve mudar Diversos protocolos De segurança Vamos ver como é Que as coisas vão ficar Ok Muito obrigado Pelo convite Pode contar com a gente Sempre que vocês precisarem Tanto em slides Estou à disposição Para ajudar vocês também Então nós vamos trazer Vocês sim Nós vamos trazer Eu peço só Que vocês esperem aqui Porque eu vou Eu vou Vou dar um debrief Para vocês aqui Pessoal Deixa eu falar Um negócio para vocês O Coronel Schwerth Vai começar uma live Agora No canal O Bom Combate Lá ele vai entrevistar O Coronel Itamar Reis Que ele vai falar A guerra antiaérea Do conflito Rússia Verso Ucrânia O Coronel Itamar Reis Da Força Aérea Brasileira Vai estar lá No canal do Coronel Schwerth Falando Sobre Os sistemas Antiaéreos Na Ucrânia Então eu quero agradecer O Andrew E o André Da HackerSec E a gente volta amanhã Então pessoal Sempre com responsabilidade Compromisso Vem no Brasil pessoal E a gente volta amanhã E a gente volta amanhã 7 O O O O O